Essa skin aqui, a M4-1S Printstream, tá valorizando demais durante os últimos dias, durante as últimas semanas. Acredito que porque a M4-1S tá muito forte, né? E todo mundo no Major tá usando silenciada. E muitos Pro Players tão utilizando essa skin aqui em específico, a Printstream. E com o preço dessa skin subindo, eu tive uma ideia. Por que que a gente não tenta conseguir algumas M4 Printstreams aí pra nosso inventário? E ó, olhando aqui, realmente, a tendência da M4 Printstream de continuar subindo é grande, galera. Só tá aumentando o preço dessa skin, velho. Eu tô ligado que aqui no Keydrop tem uma caixa que é boa pra você conseguir um M4-1S Printstream. Eu quero descobrir quais são as outras caixas que dropam também. Que ó, a gente tem logo na capa a M4-1S Printstream. Ela dropa aqui nessa caixa barata de 75 cents de dólar, não dá 5 reais. E infelizmente ela só dá 1% de chance pra gente ir vir, mano. É isso que é foda dessa caixa, tá ligado? 99% de chance de cair essa Predator nova. E essa aqui a gente não quer nem pintado de ouro, né? Fala sério. Mas a gente tem essa chancezinha aí de pegar a M4 Printstream. Muita gente acaba dropando quando abre muitas caixas. Então vamos que vamos, esse é o desafio. Vamos ver se a gente pega essa arma. Bom, galera, pra abrir 100 vezes essa caixa, eu vou gastar 75 dólares. Eu acho que eu vou gastar aqui logo 150 dólares pra abrir essa caixa 200 vezes. O que vai custar mais ou menos 750 reais pra gente. Sem mais enrolação, vamos que vamos. Começando aí as 5 primeiras caixinhas, óbvio que já deu só shotgun, né? E eu vou tentar manter minhas contas aí e abrir exatamente 200. Então quando a gente chegar na metade, né, 100 caixas, eu aviso aí vocês. Vamos que vamos, até agora nada. Mas vai ser assim mesmo, possivelmente por 100 caixas ou mais, a gente só pega essas shotguns, velho. A parada é o seguinte, né? Se a gente pegar uma M4 1S Printstream abrindo essa caixa 100 vezes, a gente vai estar ainda no prejuízo. Porque ela custa 67 dólares e pra abrir 100 vezes essa caixa, eu tô gastando 75 dólares. Então o único jeito da gente sair no lucro é pegar pelo menos 2 M4 a cada 100 caixas. Eu acho que se a gente pegar 3 M4 abrindo 200 caixas, a gente tem um lucro decente até. Abrei 35 caixas, até agora só shotguns. Caraca, não vem nada, velho. Vamos lá, galera. Já foram 50 caixas e 50 shotguns. Será que vem? Ah, cara. Na moral, essa chance de 99% ela é cruel, velho. Ela chega a ser triste, cara. Caraca, velho. Só cai short, velho. Se eu abrir 100 vezes essa caixa e não cair um M4, mano, aí eu vou repensar esse desafio, hein, velho. Mas na moral, muito difícil cair M4 1S, mano. Nossa! Peguei a primeira. Boa, mano. Boa. Primeira M4 1S Printstream, galera. A gente já abriu 80 caixas. Na caixa de número 80 que veio é o M4 1S Printstream, mano. Beleza, beleza. Vamos que vamos. Pelo menos uma já caiu. Vamos ver se cai mais uma, velho. Antes de dar centésimo a caixa. E essa daqui foi a caixa número 100, galera. Essa última aqui. Mais nada, hein, mano. Só um M4 Printstream até agora. Pô, avaliando aí, né, mano. Eu tenho um M4 Printstream, então ainda tô no prejuízo, porque eu gastei 75 dólares pra conseguir ela. E essas páginas de shotgun aqui a gente pode desconsiderar o valor, porque realmente não vale praticamente nada. Vamos abrir mais 100 vezes, mas agora vamos torcer pra que caiam duas M4 1S Printstream nessas 100 caixas que a gente vai abrir. Aí sim, eu vou tá com um profit de pelo menos uns 50 dólares. Vamos ver, mano. Torcer pra cair duas. Bora, bora, bora. Já tem que cair uma nessas próximas 50 caixas que a gente vai abrir. Eu tô tenso, mano. Ainda bem que a caixa não é muito cara, tá ligado? Vamos. Nada. Mais 5. Bora. Nada. Galera, já abrimos 150 caixas, velho. E até agora só uma M4 1S Printstream. Se nas próximas 50 caixas não cair pelo menos uma, velho. Aí o prejuízo vai ser grande, mano. Bora. Vem M4. Vamos! Boa! A segunda M4 1S Printstream tá aí, velho. Mas eu acho que não vai dar pra pegar três abrindo 200 caixas apenas, velho. Agora deu até uma esperança ali. Apareceu um monte de M4. Mas é foda, cara. 1% é muito pouco, mano. E falta 15 caixas pra gente chegar em 200. E aconteceu mais ou menos o que já era meio que previsto, né, velho? Duas M4 1S dessa, uma pra cada 100 caixas, que é exatamente 1% de chance. A não ser que venha uma M4 1S nessas 5 aqui, a gente ficou na média. A gente ficou basicamente no que era previsto acontecer mesmo. Bom, galera, levando em conta que essa shotgun aqui tá custando 400 de dólar cada uma, né, e a gente abriu 198 dessas, a gente teria praticamente 8 dólares de shotguns e 135 dólares de M4 1S Printstream. Um total no final aí de 143 dólares em skins. E a gente gastou 150 dólares pra abrir essas 200 caixas, mano. 1 dólar e 50 cada duas caixas, né? Então essa é a conta. Prejuízo pouco, velho. Pouco prejuízo, cara. Mas é foda mesmo, mano. 1% de chance só de vir M4 1S Printstream é tipo assim, praticamente nada. Se a gente cola aqui no Upgrade, galera, e procura Printstream, vai aparecer a coleção completa, né, mano? A gente tem a Desertigo, a gente tem aí a M4 1S. O que a gente poderia tentar fazer pra ter um lucro aí, mano, seria, sei lá, pegar uma Field Tested usando uma Battles Card, 43% de chance. Eu não sei se vale a pena fazer isso aqui. Se a gente acerta de primeira, a gente tá muito bem. Mas se eu erro, tento de novo com a minha outra M4 1S Printstream e acerto, bom, aí basicamente elas por elas, tá ligado? Então assim, só daria muito bom se eu acertasse esse Upgrade aqui de cara. Talvez eu botasse aqui, sei lá, 10% a mais de chance. Se isso aqui der certo, tamo no lucro insano, bora. Parou lá dentro, parou lá dentro, parou lá dentro. Boa! Agora que vem a dúvida. Será que eu pego essas duas e tento conseguir uma Factor New aqui, velho? 413 dólares, mano. 45% de chance. Muita esgrila. Galera, hoje eu vou ficar safe. Vou guardar esses 50 dólares de lucro que eu tive aqui com essas duas M4 Printstream. Quem sabe num próximo vídeo eu não faço esse Upgrade. Se vocês quiserem colar aqui no Keydrop, é só usar o link na descrição e com o código login você garante aí 5% de bônus na hora de depositar, demorou? Tamo junto então, galera. Um abraço pra vocês e esmaga o like aí e até o próximo vídeo. Falou!